não dá para achar uma causa nisso, eles criam ali uma coisa e pronto, a gente já vê que a verdade não é mais verdade desde que o Bolsonaro entrou no poder, a verdade é que 5 não é mais 5, agora é 4, se você falar que 5 é 5, você corre um risco sério de ser preso, de ser perseguido, de qualquer coisa indesejável, por que 5 não é mais 5? Porque antes você podia falar, hoje você já não pode, você podia criticar, hoje você não pode, eles falam que algo é ódio, então se você discorda disso, você se torna o ódio, a verdade está distorcida e não é de hoje, tudo em prol de uma lacração, tudo para obter isso e poder, isso é no mundo inteiro, está acontecendo no mundo todo, uma lacração, algo que não é, e você acaba tendo que engolir, é como se estivesse engolindo farinha sem água, né, trentá-la aqui, fica difícil de engolir essas coisas que vêm sendo ditas aí nos últimos anos, mas é tudo em prol de poder, e money, né, money, 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 é, está massivo isso no mundo inteiro, se a gente for pesquisar aí sobre vários assuntos, né, várias lacrações aí, um monte de ista, de sismo, então se você não concorda com uma coisa, você é a sismo, né, você é um monte de coisa, está sinistro, pessoal. Então, vamos lá, vamos lá.